Oi Karen, nós viemos aqui para consertar o nosso vídeo que a gente fez, a gente foi péssima de perceber, não é com aquele cara idiota que passou ali agora não, ficou meio tosto por causa da Claudia, a culpa foi toda dela, te amo, tá, nós falamos, falamos, falamos e não desejamos na real o que nós queríamos desejar para você, que você tenha um feliz aniversário, que você tenha muitos anos de vida, é, só que hoje você completa 18 anos, você é uma menina maravilhosa, cara, calma aí rapidinho, Tainá, ela tá chorando aí atrás, só para você ter uma noção, tá mesmo, ela que tá gravando e ela tá chorando, você tem que ver como essa garota tá chorando, é sério, agora ela tá aí, voltando, foi bom, é, você, você, como eu vejo, você tem que ser uma adolescente, uma aborrecente, agora você é uma mulher, e espero que você esteja responsável, né? Né Karen? A Claudia quer falar um pouquinho também. É, como eu não te disse, feliz aniversário, compreendo a nossa feliz vida, e que Deus te ilumine, e que você um dia possa passar o aniversário junto com a gente, nós te amamos muito, e que Deus te deu muitos anos de vida, agora a mão. Karen, ela vai me bater, Karen. Só um pouquinho, calma rapidei, Uau, não faz isso...Tá, nós vamos parar, bom. Tô me andando Tô me andando Se você percebeu, nós queríamos que esse vídeo fosse uma coisa normal, maravilhosa Mas não é É, nós não conseguimos Nós somos anormais E muito amigas E nós te amamos Feliz aniversário Feliz cumplea... Falei errado Cumpleaños feliz Feliz Tudo bem? Tchau Calma aí a Karen, a Tainara também acertou um pouquinho, tá? Que é Olha, nós vamos embora E ela vai falando por causa que, tipo, tá passando muito de tempo na rua Tá? Oi Karen, olha Queria te desejar também um feliz aniversário Feliz cumpleaños Que Deus te bendiga muito O que que é? Ai que fofo Ai que fofo E assim E E assim É a coisa mais fofa do mundo ela falando espanhol Que coisa linda Que coisa linda, Karen E nós outras aqui pequeno e irmão E você se amou assim uma vez com a nossa espécie Tchau Tchau Vambora, vambora, a gente ainda tem mais... Tá A gente vai embora mesmo? Uhum Você tá gravando ainda? Tô Anda junto Juntos, gente Vinha pra aparecer sua voz Nossa, os nossos vídeos são uma merda Vamos ver se nós somos amadores Tá gravando? Sim Bom, a gente tá em Macaé Rio de Janeiro Rio de Janeiro Você quer ver a nossa cidade? Maravilhosa Tecnicamente aqui é o Angem da Praia Na rua principal Karen, olha a nossa cidade Que coisa feia Favela Olha lá Olha lá, o Otário Aquela ali foi a Claudia trotando Ih, o papel Olha, favela Rio Favela Loucura e prazer O resto da música eu não sei É, esse é o Brasil que nós vivemos Fala pra isso, hein, ó Vambora, vambora Dinha Toma gravinha Não, 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 não Meu cabelo Meu cabelo Para Meu rosto tá uma coisa Vambora, gente Vambora Vamo, eu quero falar também Vocês falaram e eu não falei também Nossa, o papelzinho que nós fizemos com tanto carinho Tá uma porcaria Quem fez, na verdade, foi até Inara A Inara tá aqui brigando com a gente Por causa do que eu falei que foi a gente que tinha feito Foi ela que fez Bom Carinho Que carinho Tá aquela ali Ó Meu dedinho, meu dedinho Que dedo Que árvore Essa é a Inara Isso E a Claudia Ela é tosca E ela fica bem Aqui, ó A gente tá bem fazendo um bonequinho da Índia, olha Olha O bonequinho nadando O bonequinho nadando Ah, olha, boia Tá, nós paramos com a palhaçada Tchau, Karen Até nosso próximo vídeo Bye Inspiração Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando Tchau